Boa noite, queria agradecer o convite para poder falar aqui para vocês, para trocar um pouco de ideias aqui e dizer que eu já comecei com sorte, mas não me engano, já comecei com sorte, espero que assim seja também na eleição. Bom, eu quero ser deputado federal para fazer exatamente aquilo que eu já faço e já passo há muito tempo. Foi presidente de Escrituras Metalúrgicas por duas vezes, a defesa dos trabalhadores, sou advogado das famílias do Berlim, acho que defendo a população mais carente, mais pobre, esse tem sido o nosso papel, assim como é o papel do meu partido. O nosso partido funciona durante todo o ano, não funciona só eleição, ele funciona durante todo o ano exatamente para poder defender a população mais pobre e defender os trabalhadores. É isso que nós pensamos e queria dizer a vocês que eu quero ser deputado também para provar que é possível fazer política diferente, é possível ser diferente do que tudo que tem. o que é o candidato? Por exemplo, na nossa campanha não tem um centavo que seja de empresário. Nós não contamos que se tenha pagamento de empresário, porque nós não achamos e nós não concordamos com aquela história de dizer que o empresário faz doação para a campanha. O empresário faz investimento. Ele investe, ele aposta no candidato e depois ele tem um retorno. depois aquelas empresas que financiaram o candidato vão ter tudo o retorno de volta. 100, 10, 20, 30, mil vezes mais do que na verdade ele investiu no candidato. Tem candidato por aí que é deputado, candidato ao deputado federal aqui em São José dos Campos dizendo que vai gastar 10 milhões de reais. Outros dizendo que vai gastar 8 milhões de reais. De onde vem esse dinheiro? Se durante 4 anos ele não vai, se todo o salário que ele receber não vai dar isso. Então a conta não fecha. Alguma coisa enterrada. Nós queremos acabar com essa história de investimento, de empréstimo que os empresários fazem. Achando que o candidato na verdade ele tem que fazer por si mesmo. Tem que ter alguns debates. E aqui? Aqui que nós podemos ver. Olho no olho com o eleitor. Colocando as suas propostas, as suas ideias. Dessa maneira. E não com o marqueteiro e não com o financiamento que nós estamos vendo por aí pagando por cabo eleitoral. No meu partido não tem um militante nosso que acabe eleitoral pago. Não existe que acabe eleitoral pago na nossa campanha. E essa é a campanha que nós queremos fazer. E é isso que nós queremos demonstrar. Nós queremos mudar o jeito de fazer política. Nós achamos que do jeito que está não dá mais para ser assim. Porque está cada vez mais caro uma campanha eleitoral. E quem paga é o povo. Quem paga é o povo pobre. Quem paga é através dos impostos que a gente arrecada. Porque cabe a nós. Qualquer empresa que acosta nesse candidato. Ele vai dar o seu retorno com o investimento que ele tem depois. Com todos os contratos que ele tem dentro. Por isso. Nós queremos ser deputado federal. Exatamente por isso. Para fazer o que nós fazemos hoje. O que nós já fazemos. E fazemos há 30 anos. Comecei a militar em 1979. E para provar que é possível fazer política diferente. É preciso acabar com as alianças puras. Hoje o candidato. Ele é apoiado por uma coligação. Amanhã essa coligação já está completamente diferente. O candidato está em outro lugar. E nós queremos acabar com isso. Nós queremos demonstrar que é possível ser diferente. E nós queremos realmente fazer uma campanha diferente. Para ter também um mandato diferente. Não temos arpreso com ninguém. Com nenhum empresário. Nada disso. Fazemos aquilo que a gente acredita. Aquilo que a gente sonha. Nós queremos uma vida melhor para a população pobre dos trabalhadores. Nós sonhamos uma vida melhor. E nós sonhamos uma sociedade melhor. E é por isso que nós efetivamente queremos ser deputado federal. E é nesse sentido que nós estamos colocando a nossa candidatura. Nós não concordamos. Então com o financiamento de campanha. E a gente também não concorda com o próprio salário dos deputados. Achando que ganhar 26 mil reais é o que ganha um deputado federal. É muito dinheiro. Num país onde o salário mínimo é 724 reais. Aonde eles gastam. Num jantar gastam o que é um salário mínimo. É por isso que nós queremos fazer política diferente. É por isso que nós queremos ser diferentes. É por isso que nós somos diferentes. É por isso que o meu partido é assim. E ele é diferente. Por exemplo. O salário de um parlamentar. Nós não achamos que tem que ser dele. No meu partido nós defendemos que o salário do parlamentar. Qualquer ele seja. E o Gradelma já propõe isso quando foi parlamentar. O salário do parlamentar deve ser do partido. Para ele investir nas lutas sociais. E o parlamentar deve ganhar exatamente o que ganha valores. Por exemplo. Nossos companheiros nossos são sindicalistas. Que são candidatos. Eles vão ganhar o salário que eles ganhavam na fábrica. E achando que deve ser assim. No meu caso sou advogado. Vou ter exatamente o ganho que eu tenho hoje. Se por acaso me tornar deputado federal. Porque nós achamos que o mandato. Não pode pertencer ao parlamentar. O mandato pertence ao partido. E pertence àqueles que o elegeram. É assim que nós pensamos. E é por isso que nós queremos ser deputado federal. É por lá. É possível fazer política diferente. Tem jeito de fazer política diferente. Depende do partido. E depende do seu candidato. E por isso que nós defendemos dessa maneira. É isso que nós pensamos. Não vou nem usar todo o tema. Muito obrigado a vocês. A coalizão pela reforma política democrática. E as eleições limpas. Promovida por mais de 90. Movimentos sociais. Pastorais. E entidades sobre a sociedade civil. Entre elas. CNBB e OAB. Apresentou em 2013. Um projeto de lei. De iniciativa popular. Se eleito. Você vai votar favorável. Por que? Bom. Em primeiro lugar. Eu queria dizer que. Alguns candidatos de cela. Que tem muita dificuldade. De fazer campanha. Em ponta contra político. Eu quero dizer a vocês. Que eu saio na rua de boa. E faço uma campanha de boa. E ninguém me diz isso. Porque apresenta uma bandeira. Que é uma bandeira. Sem nenhuma marca. E com certeza. Raquel faz igual. Mancha faz igual. E Renatão faz igual. Nossa bandeira não tem nenhuma marca. Eu tive quase sete propostas na eleição do passado. Não fui eleito. E fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. E muito agradecido com os votos que tive. Mas também. Não fui eleito. Não fui eleito nenhuma vez. Nunca fui vereador. Nunca fui deputado federal. Nem estatal. Nem nada. Agora. Também nunca fiz aliança. Porque eu não acredito. Nunca fiz aliança. Com uma proposta que não é igual a minha. E nem uma vez fiz isso. E por isso estamos muito felizes. E nós podemos apresentar a nossa campanha de boa. Não tem financiamento de ninguém. E é assim que se faz. Acho que o único que mal que existe. Nesse país. É justamente esse jogo de alianças. Essa forma de fazer política. Aonde se junta aquilo um por outro. E se junta o outro depois. E é isso que nós estamos acostumados a ver. Durante todo esse tempo que nós estamos fazendo política. Não. Eu acho. Quando as pessoas aqui disseram já. E alguns de vocês também podem dizer. Que o povo está cheio de política. Já cheio desses candidatos. Eu acho que o povo tem razão. 99% do povo. Então tem razão quando fala. Porque é dessa maneira mesmo. É só ver na televisão todo dia. Vê as alianças que se faz. Vê quem faz o financiamento. Procura ler quem faz os financiamentos. Por exemplo. Eu sou totalmente a favor. Do projeto de ficha de aliança. Inclusive sou um advogado. Sou um dos advogados. E nós entramos na justiça por várias vezes. Para poder derrubar algum candidato. Porque é ficha suja. E eu acho que tem que fazer. Não sei se vamos ganhar. Mas a gente faz. Os outros partidos não fazem. Nós somos o único partido. Nessa cidade. Que entra na justiça. Para poder derrubar o candidato. Que nós achamos. Que não é ficha livre. Que é ficha suja. Tendo essa coragem. E nós podemos. Porque nós não devemos nada a ninguém. Porque nós não aceitamos dinheiro de ninguém. Porque nós só fazemos aquilo que a gente acredita. Nós só fazemos aquilo que nós pensamos. E eu queria dizer a vocês. Pelo pouco tempo que me falta. Eu sou socialista. E sabe por quê? Porque eu não posso acreditar no mundo. Numa sociedade. Onde apenas 85 pessoas. Menos do que esse número que nós temos aqui agora. Detém exatamente a mesma riqueza. De 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. Esse é o mundo capitalista. Esse não é o mundo. Eu não posso acreditar numa sociedade. Onde 15 famílias. Apenas 15 famílias. Têm exatamente a renda. De 14 milhões de famílias. Que recebem bolsa família. Eu não posso acreditar numa sociedade. Onde se vem com a história da bolsa família. Eu acho bem picado. Se não defendia a população pobre. Mas na verdade a bolsa família. Significa 0,9% do orçamento nacional. Enquanto 46% da renda nacional. Vai para poder pagar a atividade externa e interna. Vai para os banqueiros. Essa é a bolsa banqueira. E é isso que nós estamos contra. E por isso. Que nós somos candidatos. E estamos aqui para poder discutir com vocês. Muito obrigado. Essa é a oportunidade de poder falar com vocês. Porque é assim que a gente deve fazer a campanha. Gostaria que tivesse mais debates como esse. Que outras entidades pudessem acontecer. Porque eu queria dizer você. A partir de até 45 milhões de televisão. O Zé Maria. Eu creio que é o único. Que defende a classe trabalhadora. E a população pobre. Com suas propostas. Assim como a Ana Luísa. Que é nossa candidata senadora. Assim como o Gilberto Maiuoni. Que é nosso candidato. A governador de estado. Provavelmente vocês vão ter muita dificuldade. Inclusive que vêem pela televisão. Inclusive não podem participar de debates. Não são chamados a debates. Nem Zé Maria. Nem Ana Luísa. O Gilberto participa pela legislação. Que nos proíbe. Assim como me proibiu. De ser vereadora aqui nessa cidade. E não tem nenhum problema. Eu estou feliz com isso. E queria dizer a vocês. Eu tenho na televisão 10 segundos. Muito bom. 10 segundos. E o Geraldo Alves. Governador de estado. Tentou caçar esse tempo. Que a gente tem de 10 segundos na televisão. Sabe por quê? Porque a gente diz. Que ele odeia os pobres. Pelo que ele fez lá no Piirim. Com aquele desastre que ele fez no Piirim. Com toda aquela violência que ele fez no Piirim. 10 segundos. Por sorte. A gente ganhou na justiça. Ele não vai ter o nosso tempo. Nós vamos tirar o programa da televisão. Mas ele não vai nos tirar da televisão. Se 10 segundos segue com a gente. Acho que é uma vitória. Agora, para encerrar. Queria dizer a vocês. Terminar com uma frase de alguém da igreja. Que eu gosto muito. Que aprendi a admirar. Que gostei muito. E que admiro até hoje. O Pedro de Arrota Sampaio. O Pedro de Arrota Sampaio dizia. Eu não gosto de eleição. O que eu gosto é de campanha eleitoral. Eu também gosto de campanha eleitoral. Eu não tenho medo de falar com o povo. Eu não tenho medo de pedir voto com o povo. Eu não tenho medo de fazer a discussão com o povo. Eu não tenho medo de dizer aquilo que eu penso com o povo. Eu não tenho medo do meu problema. Eu não tenho medo de falar com o povo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de falar com o povo. Eu não tenho medo de falar com o povo. Eu não tenho medo de falar com o povo. Eu não tenho medo de falar com o povo. Eu não tenho medo de falar com o povo. Obrigado.